Fala galera, como é que vocês estão? Hoje dessa vez estamos aqui no Raft Lelion está com o meu pai E aí galera, beleza Voltamos aqui no Raft E tu está com outra coisa também hein pai Tô, hoje o pai veio diferente Aí as coisas que o pai fez no barco Olha, vai lá Ai que boa garrafa Uma tirolesa O pai fez a tirolesa ali galera Olha galera Eu mudei algumas coisas aqui galera Enquanto o Udo estava viajando para lá para cá O Udo não viu Parando Qual é o meu piano? Caramba Viu só? O pai estava trabalhando enquanto o Udo estava de feria O pai está escutando Eu não Estou escutando Estou escutando Está legal? Está legal? É música É que eu nunca vi escutando Estou escutando Porque galera A gente conseguiu Para essa nova coordenada Né pai? É isso aí galera Bora para a nova coordenada Então Mas por que esse aqui parece um jogo? Ahn Exterior lá Sei lá eu Vou levantar a âncora então Levantar a âncora aí Que eu vou colocar a coordenada E 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 Olha os motos! Nossa, tem uma prainha ali, olha aí! Tem uma prainha? Nossa! O que que tu tá vendo aí? O que que é aquilo? Não sei, mas isso aqui é um negócio de construir coisa, hein? É um guindaste? O que é que tá caindo alguma coisa, hein? O que é isso? Chegamos, galera! Em algum lugar! Oh! Isso aqui é um prédio! É um prédio sub... Sub... Então quer dizer que tem alguma coisa embaixo! É! Cara, eu enxergo... Vamos lá, cara! Vai por cima! E aí? Vamos explorar, então, aí... Nossa! Desvite o barão! Vamos aí! É, parece que tava construindo um prédio aí... E a obra foi abandonada! Eu tô aqui na cavinha, pai! Banheiro... Vou abrir essa casa... Não dá pra abrir! Não dá pra entrar? Não! Tem um ratão atrás de ti! Olha lá, ó! Passou um ratão correndo atrás de ti, ó! Aqui, ó! Um ratão ao ar livre, galera! É até ratão até aqui, ó! Ih, já capotei! Aqui... Ei, antes de sobe, então... Arrgh! 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 Eu sei sobre isso! Hahahaha! Muito estranho! Oh pai, eu fiz parkour aqui só pra subir... ...mai pra do outro lado. Ah! E ali? Eu não sei ainda! Ah! Mas vai vendo, né? Nós vamos ter que mergulhar com certeza... É né? Arrgh! Nossa! Ih! Tu achando que é do outro lado, hein? Aqui é aquele negócio brilhando! Ah, ah! Ah, vou ter que fazer a tirolesa. Capaz que vocês não iam estar de noite aqui, né? Cadê a lanterna? A gente nunca traz a lanterna. Nossa, pai. Cuidado pra não cuidar. Esse aqui vai ser muito alto. Nossa, tá subindo rápido, né? É, tá bem rápido. Calma aí. Outra aí. Ah, não. Funciona, liga. Ah, precisa de chave. Vai dar chave. Mas calma aí. Vamos explorar a curva aqui, pai. Tem alguma coisa aí? Ai, ai, ai. Eu não vou lá no final, não. Nossa, pai. Não olha pra baixo. Isso. Grelha elétrica. Olha ali o negócio de fazer comida. Vou mergulhar. É. Acho que não dá pra encostar nelas, não, hein? Nossa, ó. Como é que o clubeira tá errando aqui feio, cara? Dois. Que tremendeira foi essa? Que tremendeira foi essa? Olha que barata. E ali. Nós pergamos. Ih, pai, não. Tem um buraco ali onde as alas vivas estão. Tem que tentar. Aqui, ó. Achei uma máquina aqui, ó. Tu veio aqui nessa máquina. Conseguiu? Conseguiu. Não. Mato senhor! Não tapa! Água viva! Inútil! Tem um buraco dentro das águas vivas ali. É. É fácil. Eu tenho que esperar ele tá mais aberto. Não. Nossa! Achei um capacete. Boa! Nossa, pai! Olha isso! Olha aquele bicho feio! Nossa! O que é isso aí, cara? Não sei. Eu coloquei aqui bem aqui. Vamos lá então. Fique forte. Ah! 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 Ele não é rápido? Não dá pra atacar ele. Olha ali. Dá pra pegar. Não. Olha pra mim. Ah! 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 Isso aí funciona de lanterna? Será? Verdade! Ele tá fazendo luz! Olha, pai! Ah! Que legal! Ah! Que legal! Aí! Uma lâmpada! Agora tem que botar ali naquela... No zolofote ali embaixo, né? É. Vem na frente da água-viva aí tem uma. Eu sei provar. Aqui, ó. Eu tô aqui, eu tô aqui. Voltei! Quatro! Aí! Liberou, liberou! Liberou, liberou. Peraí, deixa eu pegar um ar aqui. Tem ar! Tem ar! Tem ar! Tem ar! Peraí! Que susto! Meu próprio... Minha própria cabeça que eu consegui apanhar também. Olha, dá pra escorrer esses cafelões. Tô desconfiado desses peixes, cara. Vai ter bicho aí! Pode anotar que vai! Nossa! Por que que tá cheio de coisa aqui? De pau com prego, ó! Armadilha, ó! Meu Deus! Pai eles aqui! Nossa senhora! O que tá levado por rafters? Eles... Peraí! 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 Cuidado é que pisa! Ali, corte! Corta! É, galera, o negócio é cheio de armadilha, ó! Duas! Tem duas? Nossa, pai! Quase pisei na outra! Tem um negócio ali, ó! Tem uma máquina aqui também? Você viu? O que? Oh! Lanterna de cabeça avançada, rapaz! Uma chave vermelha, pai! Será que é a chave que a gente tá procurando? Será? Mas é porque tem dois lugares pra usar a chave, né, pai? Tem dois? É, tem lá em cima. E uma porta... E um lugar ali pra tirar a chave que tu achou. Nossa, que susto. Eu achei que era um espirito. Embaixo do tubo, vai embaixo do tubo, aí, ó. Ai... Mãe, para aqui. Vou te engarrafar. Acaba na minha rapa, hein? Vem, vem, vem. Se eu puder ter colocado fora, porque eu não tinha. Bora. O que é isso? Problema de pó. Mãe! Eu e o bicho ali passou, né? Mãe, o bicho está aonde? O problema é que vai lá escurrir a arpa aí. Ah, pois é. Ih, já está vindo ele ali. Eu estou ficando sem água. Mas deve ter aí na frente. Quebrou minha lança? Maldito. Uma maleta. Pega a maleta ali. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pai, deixa eu pegar essa maleta e cair fora. Nossa. Nossa, agora sai isso. Nossa, o que era aquilo, cara? Não sei. Caramba. O ar aqui, ó. Olha lá. Está andando lá, ó. Andando. Está nadando. É. O que é aquilo, cara? Eu soubeu uma cabeça redonda, pai. Vamos ter que laver. Não tem muito o que fazer. Pai, mas... Olha lá o... Nossa, não, pai. Eu acho que na lancinha não vai dar para matar isso ali. Não, mãe. O tubarão chega perto, sei. Está uma baleia mesmo. Ah, é uma sala, pai. Olha ali, olha ali, ó. O que é isso, cara? Deixa eu pegar o ar aqui. Ele ataca! Ah! Ah, nossa! 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 Que chance que vai... Não dá, não dá, não dá. Aline, voltou, voltou, voltou. Já foi em ti, aí, direto. Olha o que ele está fazendo. Está dançando contigo. O que é isso? É que eu estava dentro dele, pai. Vem. Ai, meu Deus. Aqui, 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 aqui. Vem, 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 vem. Aí ele foi. Aí ele foi. Eu, eu, eu... Sem querer fiz ele, ele ia sentar na cagada. Está fechado. Mas tem o problema, né? Nós estamos aqui embaixo também. Que ele é muito... Onde é que ele está? Vai vir aí! Ah, não, vem. Acertou! Acertou, acertou! Ah, nossa, pai. Aqui se meteu o pé bem rápido. Pequenas tuas fazem um buraco ali, olha. Que, 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 que? Aqui, olha. O que é isso? Que feio? Ele mirou em mim. Aham. Explodiu, explodiu. Ah, tem buraco para cima, pai. Será que ele vai para cima ou ele vai voltar aqui? Ah, nossa, vai destruir isso aqui? Está aqui em cima. Está aqui em cima. Aí, bateu, bateu, bateu. Tem 53 vezes. Olha do outro lado ele veio. Agora ele foi digno. Ali, beleza. Batei mais uma. Sim. Como é você? Tem que gostar. Tem que gostar. Tem que gostar. Tem que gostar. Onde é que eu estou? Tem que gostar. Ali, 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 ali. Ele mirou em mim. É, eu tenho que botar a bomba. Vou pegar aqui. Vamos pegar aí. Pegar aqui. Pegar. E até aí eu vou ter que pegar. Vou botar lá. Vai, vai, vai. Preciso botar a bomba, dá tempo. Vai, 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 vai. Ele vai bater no metal. Vai, vai, vai. Volta aí. Vai, vai. Ih,バイ, vai. Pega a bomba. Pega a bomba. Pega a bomba. Pega a bomba, bomba, bomba. Esse é o carro da capa, né? Não, não. Não, não. Eu não vejo isso. Não, não me vejo aqui. Vai, 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 vai. É galera, carregando o Udo agora. Mas que tabacudo! Foi bem, né pai? Ok, a gente podia ter gente botar a nossa armadilha ali, né? Olha, bem que eu não sabia mais. Vai lá! Aqui tem algum negócio. Faz outra, 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 outra! Opa, mas eu acho que ele droppa alguma coisa. Ai, peraí. Vê o que ele droppa lá. Vamos lá ver o que ele droppou. Você sabe que ele droppou alguma coisa? Eu não sei o que ele droppou, mas também dá pra pegar carne dele. Ah, é um tubarão. É um tubarão mesmo. Nossa, olha quanta carne! Morra! Precisa estar mais com o pé aqui. Vai pegar a cabeça dele! Mas como é que vai vestir aquela cabeçona? Não, né pai? É jogo, pai. A cabeça vai ficar mini. Será que tu vai achar o cabelo aí? Não sei, vamos olhar. Cumpri a missão carregando o Udo, galera. Que? Ah, vamos ver. Que que é isso? Turbina eólica? Que que é isso? A chave do guindraste! Boa! Bota a chave, hein? Bota lá. Liguei. O que que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Aaaaaaah! Capaz, cara! Mano, acabamos que vim de lá! Nossa! Maleta! Bateria avançada! Bateria avançada! Então nós vamos fazer uma bateria melhor que aquelas porcaria que a gente está usando? É... Sim. Não, a gente faz 300 coisas só para pegar alguma coisa. Tem que entrar num cano ali, né? É. Ah, não! Mergulhar de novo, não! Não! Porta! Espera aí! A gente vai ver aqui para fazer isso! Ah, a gente veio pegar o plano da bateria novo! É! O que é isso? Ó, pai! Olha aí! Aaaaaaah! O... Pai, espera aí! Como é que eu estou conseguindo levar isso? Eu trouxe ele e trouxe tu também, né? É! O que tu tem na tua mão? Olha lá! Ó, 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 ó! Olha ali! Pera aí! Olha aqui! Vira para mim! Então, galera! Que vai ficando o fim! Já deixa aquele seu like! Se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos! Tchau! Yuhuuu! Tchau! 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 Tchau!